Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje estamos aqui para falar sobre o Killer Instinct e as suas notas E eu fico muito feliz sobre o que aconteceu, porque o Killer Instinct A gente sabe todos os programas de Killer Instinct É difícil falar rápido, Killer Instinct Teve só 6 personagens, poucos modos e tal Mas todo mundo está jogando, está levando isso em conta E eles estão levando em conta que é um jogo de 20 dólares, não um jogo de 60 dólares É óbvio que isso influencia, porque se o jogo fosse 60 dólares para ser só 6 personagens e 2 modos Eles iam detonar o jogo, mas 20 dólares é barato E vão ser adicionadas coisas conforme foi passando o tempo E todas as revistas que eu li e que eu vi, ainda não lançou o Xbox One Então a gente não sabe até jogar Mas tudo que eu vi se mostra muito positivo em relação ao Killer Instinct Teremos o primeiro fighting game da nova geração Realmente, pelo que parece, pelo que eu estou vendo, vai ser competitivo A gente espera que no final da segunda temporada do Killer Instinct tenha pelo menos 15, 20 personagens Que dê para a gente ter uma ideia melhor e vão sendo construídos novos personagens conforme o tempo Vamos ver o que vai acontecer Mas vamos então ver as notas do Killer Instinct Vamos lá IGN deu 8.4 Edge deu 7 Joystick deu 3 de 5 US Gamer deu 4 de 5 Games Raider deu 4 de 5 OXM deu 7,5 de 10 Gamer Reactor deu 7 de 10 The Escapist deu 3,5 de 5 Check News deu 7 de 10 X360A deu 70 de 10 E Steviver deu 8 de 10 Da GameSpot ainda não saiu, a gente não sabe E outras também não deram ainda Ainda está meio assim, porque algumas pessoas ainda não fizeram review de Killer Instinct Mas as notas que já saíram foram boas Assim, foi bom para... É, tá, a maior nota foi 8.4 Mas foram boas notas Eu esperava notas muito mais baixas Então por essas notas que o Killer Instinct ganhou Dá para ver que o jogo é muito bom Porque, assim, para começar Jogo de luta normalmente ganha nada baixo Fato, tá certo? Já é natural isso Tipo, 8 é muita coisa Tipo que Marvel vs. Capcom e Mortal Kombat 11 Ganhou 8,5 E foi tipo, caraca, que notas absurdas, né? Street Fighter 4 eu não tenho certeza Faz tanto tempo que não sou Mas normalmente vem com nota baixa E o Killer Instinct, né? A gente sabia de todos os problemas que o jogo tinha Mas mesmo assim, teve essas notas que estavam do médio para o bom Então dá para ver que o jogo Por mais que esteja ainda um pouco incompleto Eles gostaram muito do que eles viram E, assim, realmente quando você vê o visual do jogo está demais Eu estou muito ansioso para jogar esse jogo Talvez seja... Eu estou pensando muito Qual vai ser o primeiro gameplay de jogo que eu vou trazer da nova geração E eu acho que vai ser o Killer Instinct Vocês sabem como eu gosto de jogo de luta E o Test of Might, o site de Mortal Kombat e tal Está focado bastante no Killer Instinct Estão falando bastante lá Então talvez o meu primeiro gameplay da nova geração Seja o Killer Instinct Eu estou muito feliz pela comunidade De fighting game Que a gente tem um novo fighter aí A gente teve Injustice no início do ano agora Vai ter o Killer Instinct Que provavelmente ano que vem já vai ser o Super Smash Bros Então vários jogos novos de luta Isso é sensacional para a comunidade E eu espero que todos esses aí que venham a lançar Sejam competitivos, sejam bons E a Ultra Street Fighter lança no ano que vem também Tem isso Então vamos ver, né galera Bom, o que vocês acharam disso? Deixem aqui o seu comentário Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias São seis vídeos todos os dias Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um vídeo Valeu!